Ninguém sugeriu isso, eu mesmo quis pegar essa notícia pra comentar pra vocês aqui, que é Felipe Neto anuncia pausa em canal do YouTube, vai dar tudo certo, né? E aí nós temos aqui, Felipe Neto culpa luta contra o bolsonarismo por desgaste no seu canal, olha só, né cara, meu Deus, a luta contra o bolsonarismo, não é mesmo? E aí a gente tem um vídeo dele aqui que o canal Metrópolis liberou, Felipe Neto culpa luta contra o bolsonarismo por desgaste no canal, e ele começa comentando aqui que nesses últimos 4 anos ele passou a não ter mais patrocinadores no canal dele, né cara? Devido aí a essa luta contra o bolsonarismo, e as empresas estão vendo que o canal dele tá brigando muito por uma questão política, e ninguém quer colocar dinheiro num canal que está lutando por um lado ou por outro, né? Por uma questão das empresas leite com pera, elas geralmente não querem colocar dinheiro num canal que é pró um lado ou pró outro, eles querem aqueles canais onde tudo é perfeito, tudo é bonito, e as pessoas voam nos seus pôneis coloridos comendo nuvens feitas de algodão doce. Essas são as pessoas que mais ganham dinheiro, mais ganham dinheiro de patrocínios, né? Essas pessoas que não fedem e não cheiram, né cara? Mas, e aí ele comenta, né cara, que perdeu patrocinadores porque ninguém quer investir no canal dele e assim por diante, né, e tudo mais. E, cara, eu vou dizer que lá atrás, né, quando o Bolsonaro tava participando da primeira eleição, eu fiz um vídeo mostrando o PC do Bolsonaro, né? Nós pegamos o PC todo de vidro e botamos lá o adesivo do Bolsonaro e tudo mais, e cara, uma fanfarronice, pegamos uma foto breguíssima do Bolsonaro, colamos lá o Bolsonaro fazendo a arminha, a bandeira do Brasil, aquela putaria toda, e aí eu falei, pô, agora vamos ver o computador do PT, né cara? E aí ele tirou de uma caixa e não tinha nada, eu falei, pô, já roubaram. E eu lembro quando eu fiz essa parada do computador do Bolsonaro, teve clientes que ligaram, teve dois clientes que ligaram pra minha empresa e cancelaram os pedidos. Teve dois clientes que cancelaram os computadores, ligaram, ó, paguei, quero cancelar porque vocês são apoiadores do Bolsonaro, e o Bolsonaro vai fazer a terceira guerra mundial, Bolsonaro vai matar negros, Bolsonaro vai matar os homossexuais, Bolsonaro vai matar crianças, Bolsonaro vai fazer uma terceira guerra mundial, Bolsonaro vai matar homossexuais em praça pública, Bolsonaro vai arremessar homossexuais de cima de prédios, Bolsonaro vai matar os índios, Bolsonaro vai matar as girafas da Amazônia e não sei o que lá. E beleza, meu setor financeiro, eu falei, não, devolve na hora, nem questiona, devolve na hora e já era, entendeu? Então tipo, por expor o meu lado político, eu tomei uma lapada e uma lapada realmente das grandes, né? E é o que o Felipe Neto tá pagando agora aqui, tá? Mas a questão é, quanto de dinheiro que ganha o Felipe Neto? Porque ele comenta no canal dele, ele comenta no canal dele que ele tem custos absurdos. Eu tenho custos absurdos, é muito complicado você ter um canal onde você coloca um vídeo a cada dois dias e os custos são altos e tudo é muito alto. E vamos conversar sobre isso, cara. O canal dele tem 45,6 milhões de inscritos, tá? E o canal dele tem aqui, ó, 46,5 milhões e ele está tendo 3,4 milhões por dia de visualizações, tá? Então vamos lá, tá? Vamos calcular se o canal do Felipe Neto fosse exatamente esse canal aqui, tá? Vamos pegar aqui então e vamos pegar aqui a calculadora. Vamos pegar a calculadora e eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão cansados de saber que esse, eu já falei pelo menos várias vezes, que o meu canal aqui, ele rende 4,50 reais a cada mil visualizações. Mil visualizações nesse canal, 4,50. Você pode olhar quantas visualizações tem no vídeo e fazer ali mil visualizações, 4,50 cada visualização, tá? E olhando aqui o canal do Felipe Neto, a gente tem algumas coisas interessantes, né? Aqui 1,3 milhão, 776 mil, 1,2 milhão, 1,1 milhão, 400 mil, né? E o canal dele tem uma parada muito interessante, que o canal dele tem classificação A, tá? O canal dele tem classificação A. Os canais que maior tem o CPM, que é o custo por mil visualizações, são esses canais aqui. Os canais, quando, essa grade, essa nota que o Social Blade aqui dá pros canais, essa, quanto maior a nota, mais, mais bem posicionado tu tá no leilão que acontece dos anúncios, tá? Então, maior é o CPM, tá? Maior é o CPM, tá? Mas vamos, vamos fingir, mas vamos fingir que o Felipe Neto tem o CPM exatamente igual a esse nosso canal aqui, tá? Então a gente pode fazer, assim ó, a gente pode fazer isso muito simplesmente, a gente pode pegar aqui, 3 milhões, 480 mil, tá? E fazer aqui, vezes 4,50, tá? Isso aqui é o que ele está ganhando por dia, 15 mil, 660 reais. Vezes 30, 469 mil reais por mês. E aí ele falou que pra manter o canal dele, ele tem um custo muito alto, e eu concordo, ele deve ter custos muito altos, um editor do Felipe Neto não deve ganhar menos de 10 mil reais. Editor do Felipe Neto, talvez tenha mais que um, ele não deve ganhar menos de 10 mil reais. O Felipe Neto deve gastar no mínimo dos mínimos 10 mil reais com edição de vídeo. Então ainda sobra apenas 459 mil reais aqui. Vamos pensar que ele tem 3 funcionários pra cuidar da casa dele, a última vez que eu vi ele tinha comprado uma casa de 7 milhões de reais, isso já faz quase 10 anos, tá? Vamos pensar que ele tenha 4 funcionários e cada um desses funcionários custa 10 mil por mês. Cada um ganha 5 mil na CLT, ele gasta, vamos tirar mais 40 mil daqui pra pagar a manutenção da casa dele, né? Cara, sobra um pouco de dinheiro ainda. Vamos pensar que ele deve pagar aqui mais 10 mil reais por mês pro segurança que anda com ele quando ele sai de casa. Sobra só ainda 409 mil reais por mês. Cara, vamos pensar que ele vai pagar um imposto de renda gigantesco, vamos pensar que metade desse dinheiro que ele vai pagar de imposto pro governo e mais custos fixos, menos 200 mil ainda. Ainda sobra apenas 209 mil reais por mês no canal dele, né? Então, tipo assim, eu acho que a impressão que eu tenho, tá? A impressão que eu tenho, tá? Eu não consigo pensar de uma forma diferente. Nada me tira da cabeça de que alguém prometeu algo pra ele. Alguém prometeu algo pra ele. Pra ele ter abraçado tudo. Porque eu fico pensando assim, irmão, o que eu fico pensando? Que um canal do tamanho do Felipe Neto deveria de estar ganhando no mínimo dos mínimos, chutando muito baixo, pegando Instagram e YouTube. Ele deveria estar ganhando no mínimo dos mínimos um milhão de reais em propaganda. Em propagandas de marcas e coisa nada do tipo. Nesses quatro anos, ele perdeu praticamente 50 milhões de reais. Cara, pra uma pessoa abrir mão de 50 milhões de reais, entendeu? Pra lutar contra o bolsonarismo, nada me tira da cabeça, nada me tira da cabeça que alguém prometeu algo muito, mas muito grande pra ele, cara. Entendeu? Ali, teve um outro movimento que aconteceu aí, que uma reunião que teve entre o pessoal da esquerda aí e alguns influenciadores dentro do Brasil, e vazou até os áudios aí na internet, tem esses áudios, onde o pessoal tava falando que uma pessoa lá de dentro do governo falou que se os youtubers, se aqueles youtubers apoiassem a PL 2630, a PL da censura, eles iriam aumentar o CPM deles. Por quê? Porque eles iriam desmonetizar os canais que são de direita e desmonetizar um monte de canais, automaticamente ia sobrar anúncios maiores e melhores pra esses canais. Esses canais iam apoiar, então, a PL da censura pra, em troca, ganhar um CPM maior depois. O que é uma falácia absurda. Se passasse a PL da censura, ou agora o que nem o governo que tá destruindo a economia do Brasil, tem menos pessoas anunciando na internet, automaticamente o CPM cai. Então, eu não consigo entender como algumas pessoas caíram nisso, tá? Mas a questão é que, tipo assim, eu não consigo sentir empatia com a relação do Felipe Neto. Eu consigo entender o que aconteceu com ele, porque, de certa forma, isso aconteceu comigo também. Mas eu não consigo sentir empatia de uma pessoa que, se nunca mais quiser trabalhar na vida, não vai precisar trabalhar. Eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima disso aí tudo e tudo mais. vai tirar aí um mês sabático, dois meses sabáticos. Depois vai voltar com tudo, como já aconteceu com PewDiePie, KSI e RiceGum, e vários outros caras lá dos Estados Unidos, que já aconteceram coisas parecidas com eles. E eles voltaram, e voltaram com tudo, e voltaram arrasando. Eu tenho certeza da inteligência que o Felipe Neto tem, apesar de não concordar com praticamente nada que ele apoie nessa questão de fazer essa sinalização de virtude, em troca de algo maior, em troca de uma superioridade moral ou algo do tipo, tá ligado? Então, tipo assim, eu entendo o que aconteceu com ele, mas eu desprezo essa questão de, tipo, lutou contra o bolsonarismo ou algo do tipo. E eu não sei se eles estão vendo, só que pra eles é fácil, irmão. Pra eles é muito fácil. Eles vão pegar, a hora que essa porra aqui virar uma Venezuela, a hora que essa porra virar uma Argentina, eles vão pegar, irmão, vou criar conteúdo nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eu vou ter muito mais ferramentas pra criar conteúdo pra vocês. Quantas pessoas vocês já escutaram falando isso? Hã? Várias pessoas, né, cara? Várias pessoas falaram isso aqui, tá ligado? Então, tipo, é muito fácil, é muito fácil essas pessoas que têm dezenas ou até mesmo centenas de milhões de reais pegar uma sinalização de virtude e depois vazar do Brasil, né, irmão? Depois vazar do Brasil, ó, e um abraço pra quem fica, porque eu vou ir pros Estados Unidos porque lá tem mais ferramentas pra criar mais conteúdo pra vocês. Não porque eu tô fugindo dos impostos do Brasil, não porque eu tô fugindo aqui do governo autoritário. Não, não é nada disso, não. Eu vou lá pra criar mais conteúdo pra vocês. Um grande abraço. Entendeu? Infelizmente, é assim. Transcrição e Legendas de turma.